O mais comum é chamar de telefone. Uns chamam de fixo, de sem fio, o de casa, o do trabalho, de... Até hoje a gente chamava de linha fixa da telefônica. Mas agora vamos chamar de vivo fixo. Você vai continuar chamando do seu jeito. A partir de hoje, os serviços da telefônica passam a se chamar vivo. Sua vida com mais conexões e suas conexões com mais qualidade. Vivo. Vivo.